Oi gente, eu sou a Adri e eu estou aqui para responder as perguntas mais frequentes que nos fazem. Já nos perguntaram bastante se essa é a nossa primeira viagem de moto e não é, na realidade. Desde que a gente comprou a Blue, a gente começou a fazer viagens pequenas na Inglaterra. Como vocês sabem, a gente mora em Londres e a gente começou fazendo Cambridge, Oxford, que são tipo 30, 40 quilômetros de distância e pouco a pouco a gente foi aumentando para outros parques naturais, começamos a acampar pouco a pouco, depois a gente queria fazer viagens mais grandes de um mês, então a gente aproveitava o mês de férias que a gente tinha no trabalho e começava a investir em fazer uma viagem de Londres para a Itália e volta, de Londres para a Inglaterra, de Londres para a Itambul, esses mosquitos. Aí a gente fez de Londres para a Itambul, aí a gente voltou. Também teve uma das últimas vezes que a gente fez, a gente fez a Espanha inteira em Marrocos, e também a gente fez uma viagem que era a Inglaterra inteira, a Escócia, a Irlanda do Norte e a Irlanda com nossos familiares e amigos. E foi super legal. E aí a gente já foi meio que se preparando para a viagem que a gente está fazendo agora no mundo, tipo, que a gente está querendo conhecer tudo de moto. Só que são viagens totalmente diferentes. Antigamente a gente tinha a, digamos, mordomia de saber que a gente conseguia pagar as contas e poder ficar em hotel, ou em pousada, ou pagar um camping. Hoje em dia já as coisas estão mais diferentes. Então é isso que a gente está querendo passar para vocês. E com certeza a gente faria uns vídeos aí, porque a gente tem uns vídeos dessas viagens, mas a gente nunca pensou em botar assim no YouTube e publicar. Talvez um dia a gente faça isso. Se você quer saber detalhadamente essas rotas que a gente fez, a gente tem tudo no nosso site, que é estilodevidaviajante.com. E tem um link que fala onde estamos. Se você clica lá, você vai ver todas as viagens que a gente já fez, cada uma de uma cor diferente. Que vale a pena dar uma olhada. Por isso que essa motinha aqui já tem mais de 107 mil quilômetros rodados. Mas é isso. Por isso que a gente ama ela muito, né? Mas enfim. Qualquer outra pergunta que você tiver, deixa lá no comentário, que a gente faz um vídeo aqui, ou... Sei lá, a gente responde no comentário também. Dá um like, se subscreve aí no canal. Se você não sabe, eu, essa motinha e o Fê, que é meu marido que tá trabalhando lá nos vídeos aí que vocês estão assistindo. Vocês estão assistindo. A gente tá viajando o mundo. É isso, gente. Tchau, até a próxima.